Música Digo meu morreiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se acerta Sob o trono do céu Santo, Santo, Santo Deus doelo poderoso Com a criação Eu canto Louvores ao vencer És tudo Para mim Eu te adorarei Eu te adorarei Louvores ao vencer Louvores ao vencer Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Santo, Santo Santo, Santo Deus doelo poderoso Louvores ao vencer Eu te adorarei 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 Que era a liberdade de mim. Com a criação eu conto. Conto-lhes ao rei. És tudo para mim. E eu te adorei. E eu te adorei.